A gente deu uma picadinha aqui no filé mignon Sábado, feriado do dia do trabalhador de domingo e segunda-feira de 2023 Demos uma picadinha aqui no filé mignon E vamos preparar a frigideira Maravilha, essa pedra está bem quente Colocamos um fio de óleo A gente já cozinha assim, no ar livre Nosso almoço vai ser ao ar livre Veja só que chiadão A gente está fazendo aqui, ó Bem picadinho, filé mignon picadinho Daqui a pouco mais nós vamos jogar a nossa cebola Jogar o nosso sal Nossa, o salzinho com erva Maravilha Pode cozinhar assim, ao ar livre Nossa, o sal com erva Nossa carne Molho inglês Molho inglês Vai ficar saboroso Enquanto a nossa carne aqui, ó Vai secando a água A gente vai, ó Ó Temperando o chefe Que maravilha Vamos cozinhando Amanhã é dia de a gente acender as canças churrasqueiras Amanhã Ó Então Está aí, ó Prontinho Nosso almoço, ó A Jack está fazendo já a salada Nosso arrozinho E eu fiz aqui o nosso filé mignon Ó Agora tem picadinho assim, ó A cebolinha, olha só que maravilha Ó Ó E a mina já está aqui, né mina Né mina, vem cá, vem Fica no almoço, né mina, né Você está quendo a sua carninha Toma aqui, ó Papai dá, toma Papai dá um pedaço aqui pra você Toma Toma, minha Toma, papai dá Toma Papai dá, né Tá bom, minha Maravilha Agora vamos almoçar Tchau 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 Tchau